A medida que o festival se aproxima do fim, cresce a expectativa em Cannes sobre qual filme vai levar a Palma de Ouro. Nesta sexta-feira, vai ser apresentado o longa Sils Maria, do diretor francês Olivier Saillat. Na trama, a personagem, interpretada por Juliette Pinochet, tem que apresentar uma nova versão de uma peça que fez sucesso 20 anos antes. Com a ajuda de uma assistente, ela parte para Sils Maria nos Alpes para ensaiar o novo espetáculo. Foi engraçado fazer uma atriz mal-humorada. Ela teve de superar suas emoções. Foi divertido para mim fazer esse papel. A premiação da 67ª edição do Festival de Cannes vai ser anunciada na noite de sábado.